A granada de luz está com algum problema que dá para segurar várias de uma vez, então eu resolvi testar uma nova espécie de stun infinito ao dar redom e derrubar duas ou mais granadas seguidas para deixar o killer perdidão. A granada de luz é ativada ao fazer 50% do gerador, o redom ativa após 3 segundos dentro de um armário. O quick and quiet faz você não notificar o killer ao entrar no armário ou pular janelas e paletes e a artimanha serve para você fazer o armário abrir como se você tivesse entrado nele. Não faça isso em casa, então sem mais delongas, bora para o vídeo. Eita, agora, é o timer. Let's go, boy! Cada um faz o seu. Ixi, ela veio comigo. Ela veio comigo, eu não estava esperando. Está perdida, pai. Acho que dá para a gente meter um Xabalalautec aqui nela. Vamos ver se ela... Toma. Eu vou salvar na tua cara aqui, ó. Dá o hit no cara errado. Boa. Ó o fake. Ó o fake de novo. Aí, rapaz. Vou entrar aqui, caso ele venha para cá, a gente dá um save. Ele vem, ele vem. Toma. Pirocatec. Ó o zumbi vindo ali. Pô, zumbi, não me f***e, pô. Não f***e. Jessica Hammond se inscreveu. Que é isso, Jessica? Muito obrigado pela descrição, minha linda. A respeitada. Vai ter o Xuxiotec. Ixi, vai ter o Xuxiotec agora. Calma. Agora. Cadê? Cadê o pai? Que cacete? Que cacete? Esqueci que eu tinha acabado de usar o redom, velho. Eu não sei onde é que ele tá mais. Ele vai abrir o armário, ele vai abrir o armário. Ai, eu tô escutando o zumbi. Ele abriu o armário ali, ele abriu o armário, ele abriu. Essa build é gostosa. E eu vou arrastar o zumbi. Nem f***e. Agora. Ai! No limite da manhã. Eu muito pensei que ele me pegava. Muito pensei que ele me pegava. Ai, 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 ai. Eu não tenho nada aqui. Não tenho nada. Ai, ele errou. Eu não me viro. Ah, não, velho. Ainda bem que ele é tanso. Ainda bem que... Tu muito quer... Tu muito quer não deixar a gente fazer esse gen, né, velho? Muito. É muito... Eu muito vou acampar esse gen, ele disse. O cara... O cara ama esse gen, velho. O cara ama esse gen, velho. Tô apaixonado por esse gen. Vai embora, vai embora. Tecnicamente, eu vou terminar na cara dele agora. Ai, que f***e. Se aquele zumbi me acerta, ia ser vala, hein, pai. Mata ele e o zumbi... E mete o pé. Aliás, stunna ele, mata o zumbi e mete o pé. Ai, ai, ai. Eu espero que eu não me arrependa de ter feito isso aqui, velho. Não... Não... Vai, ele pulou ali. Ele pulou ali. Ele pulou ali, velho. Ih, pra eu dropei e pulei. Metiu o pé pra caralho. Ele abriu o armário, ele abriu o armário. Ele abriu o armário, boys. O Deception, velho. Muito forte, muito forte. Não posso sair, que ele tá me campando no meu armário, velho. Campando no meu armário, pode. Ai, eu matei... Ai, cacete. O zumbi trancando ele ali. É o quê? Eu taquei duas biribinhas nele. Simplesmente o bagulho cagou pra mim, ó. Fica aqui, parada. Profit stack, profit stack. Ai, ele cai olhando pra cá, velho. Bigobalas. Abriu o armário, abriu o armário, abriu o armário. Abriu o armário. Abriu o armário. Eu taquei uma chuva de biribinha ali nele. E o cara simplesmente foi enganchado, velho. Ainda seguei ele a última vez antes de escapar. Que vagabundice. Vamos lançar a primeira aqui, ó. Salvou! Biribinha top 1 mundial, cara. Cadê? Passa aqui. Isso, isso. Passa aqui. Passa aqui, pô. Você ganha ele uma vez, ó. Aí você ganha ele outra vez, ó. Ai, nem fodendo. Que ele ficou duas vezes cego. Ele não sabe nem onde tá. Duas de careca é uma figura da sua imaginação, boss. Eu fingi que eu entrei no armário. Ele vai ficar com medo. Ele vai respeitar o armário, ó. Ele vai respeitar o armário. Ele tá respeitando o armário que eu nem tô lá. Vocês tem que me salvar, time. A biribinha. É hora da biribinha. É hora do save, chat. É hora do save, pô. É hora do save. O cara tá atacando biribinhas do tempo. É por isso que a gente tem 50 biribinhas, chat. De alguma forma, passa aqui, velho. Vai, vai, vai. Agora fica cego aí. Eu sabia, velho. Ele tinha muita cara de que caía em 360. Abre o errado, por favor. Abre o errado. Abre o errado. Abre o errado, por favor. Ele foi embora. O time inteiro tá aqui. Ai, c***. O que aconteceu? O que acabou de acontecer? Fica cego aí, pô. Puxa, o outro tentou. O outro tentou também dar redor nele. Piroca tech, não. Vou salvar. Salvei. Fazei, meti o pé. Tanca pra nós. Percival. Cagou pra você, cara. Ele que é eu. Ele cagou pra você. Cai aí. Fica aí. Nem fudei no que eu salvei ele. Toma uma biribinha. Toma outra biribinha. Abra o armário, abra o armário, abra o armário. Abra o armário, abra o armário. Abra o armário. Abra o armário, eu passo por trás dele e entro nesse. Não entro, não entro. Oxe, a gente empurrou ele até ali. Ele vai abrir o armário. Oxe, o pobrezinho. Abra o armário. Nem fudendo. Cara, esse Doc é mais doido que o Batman. Ixi. Vou ficar aqui, ó. Ele vai passar direto. Chubilar o Tec nele. Ah, não, velho. Vou ficar aqui de novo, ó. Escondido, ele vai passar direto. Não. Não acredito. Calma, 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 calma. Calma, calma. Toma uma birbinha. Toma uma birbinha. Pô, o cara virou árvore de Natal ali, meu amigo. Isso, 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 isso. Pega ele, pega ele. Morreu. Ah, toma mais uma. Ah, toma. Calma aí, calma. Que caceta. Vem cá, vem cá. Passou, passou. Passou. Toma uma birbinha. Toma mais uma. Ah, que cacinho.